Aí você chegou na região das marinas, então aqui o que nós temos aqui nas marinas? Marina de Engenho, Farol de Paraty, 188, Pier 46, BR Marinas, aí tem uma pequenininha que eu não sei os nomes ali delas, e aqui está a Porta Imperial, Porta Imperial hoje, que é importante falar, é a única marina da região que tem vaga seca, então você que está procurando vaga seca, você quer deixar o seu barco fora d'água lá, não tem outra opção, não tem outra opção, é na Porta Imperial, e de qualquer forma é a maior estrutura que tem ali, é a única marina que permite manutenção de barcos maiores, ela tem dois travel lifts, mais uma rampa, bastante Pier para corar, passar pela noite, e dá até para ver aqui os galpões novos, esses telhados verdes aqui são os novos galpões onde tem as vagas que estão disponíveis no momento, e eles estão com uma programação ali de ampliação, então vai ter mais Pier, toda essa área que está aqui, está sendo dragada e vai ser ampliada com mais Pier, enfim, Porta Imperial vai dominar como a maior marinha da região ali, já é hoje a maior e melhor, dá para ver aqui os dois trevos, um travel trabalha para dentro, na piscininha aqui, que é o travel maior, e tem o travel menor que está aqui, o menor já leva direto para os galpões, mas o maior é para a área de serviço e tal, enfim, é um restaurante muito bacana, um restaurante muito bom também lá, o gastromar, caro, mais bom, né, gastronomia daquelas refinadas e tal, ambiente super agradável, é caro, é bonita a decoração do restaurante, é, eu particularmente prefiro outros restaurantes, mas é caro, é importante saber disso, ah não, não, sim, é importante as pessoas verem que estão aqui preparadas para comer aquelas coisas de gastronomia mesmo, ah sim, lá é uma pegada bem chique mesmo, realmente, A BR Marinas, que é uma estrutura, a BR Marinas só não tem uma estrutura que dá para dizer que é melhor do que a Porta Imperial, porque ela não tem área de serviço, ela não tem travel, não tem rampa, é só para a vaga molhada, é bonita e tal, a Porta Imperial tem até mais área externa, né, de aproveitamento fora, tipo, tem academia, tem área de massagem, tem mais coisa que a BR Marinas não tem, né, se bem que a BR Marinas comprou essa área aqui lateral, né, que está até em obras aqui, ó, e vai virar, isso tudo aí vai virar alguma coisa de, da Marinha também, de uso. O nosso cantinho aqui, né, a gente adora lá, tal, ó a Verona aí, ó, dá para ver a Verona aí, ó, pode ser recente, né, Verona e a, e a Dom Paulo, Dom Paulo e Verona, olha, olhando por cima, a Verona parece maior que a Dom Paulo, hein, meu Deus, são uns 55. É... O nosso problema na PIR 46 é realmente não ter mais vaga, né, os galpões não são tão grandes, aliás, não tem mais vaga na PIR 46, não tem mais vaga na M8-8, mas aqui é a nossa casinha, né, o lugar que a gente adora ficar ali, aqui de cima, ó, é o trevo da estrada, você consegue ter um visual aqui dos barcos lá embaixo, né, é bem legal de dar uma passadinha ali, pelo menos para olhar por cima. Um 8-8, tem também uma estrutura bacana aí, mas não tem mais vaga seca. Outra questão importantíssima de a gente falar, que aqui, ó, eu vou tentar fazer uma comparação da foto de satélite com ali a carta náutica, deixa eu ver se eu acerto as duas no mesmo ângulo, mais ou menos, ó. Eu acho que aqui vai dar para... Estamos mais ou menos no mesmo ângulo aqui, né. Coisas que acontecem. Parece que não, mas acontecem. Muita gente vem e ancora aqui o barco, ó, em frente ao PIR da cidade, porque o acesso é relativamente fácil para ir para a cidade. Aí o cara que abastecer, ele sai daqui, ó, para vir na Porta Imperial e vem aqui em linha reta. O que acontece? É óbvio que não vai dar para equiparar as linhas, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar, colocar igual aqui, ó, o PIR. É, eu acho que é mais ou menos isso, né. Ó, estamos com as duas marcações aqui, com os dois mapas aí, né, sobrepostos, ó, um pouquinho mais para cá, talvez. Sobrepostos. Então, essa aqui é da carta náutica, com esse aqui da foto satélite, basicamente igual, talvez um pouquinho mais para cá, vai ficar tudo... Com o traçado que a gente faz para sair do centro e ir para a Porta Imperial. O que aconteceu? Reparem, quando a gente vê a carta náutica, você passou com o seu barco aqui, ó, uma área que é extremamente rasa, um manguizão. Quando a maré sobe, ele some, fica a água ali, você não vê. Quando a maré baixa, fica até a lama aparecendo. Mas é difícil de identificar, porque a água aqui dentro da baía, ela é mais escura, né, é menos perceptível a profundidade para quem está navegando aí. Então, esse é um ponto de atenção extrema para quem estiver navegando aí dentro da baía, faça a volta, ó, sai daqui, faz a volta e entra na marcação para cá. Aqui, também, por mais estranho que possa parecer, tem, inclusive, uma marcação ali, ó, com luz piscando e tudo. Mas teve um amigo nosso que montou nessas pedrinhas também, há tempo atrás ainda. Qual dele? Hã? Qual dele? Ah, não vou falar, eu acho, mas está tudo malado. Depois eu encontro, então. É um barco que tem alguns sócios. O sócio que mais vai, conhece, assim. E aí, os dois sócios que não costumam muito, foram juntos um dia, saíram do abastecimento aqui, ó. Saiu do abastecimento e foram manobrar, meio que, enquanto o barco ficava derivo, eles foram arrumar as coisas e montaram nessa pedrinha. Acho que você falando assim, eu já estou sabendo o que é. Com marcação e tudo, eles montaram aí na pedrinha. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Poupa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos.